Eu sou Neuswaldo Ferreira Lima, sou secretário nacional de estruturação do turismo do Ministério do Turismo. Venho falar para vocês sobre o lançamento hoje do mapa do turismo brasileiro, em nova edição, já a quarta edição do mapa do turismo brasileiro. Esse mapa consiste em apresentar ao Brasil e ao mundo uma condensação, uma ideia de onde se desenvolve o turismo no Brasil, nos seus diversos segmentos. Ele foi elaborado com a participação de técnicos de todo o sistema nacional de turismo, portanto, ele foi elaborado de uma forma bastante democrática e consiste e se destina a facilitar a nossa atuação governamental, no sentido de planejar o desenvolvimento do país nos diversos segmentos do turismo.